Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês podem fazer o processo para vocês estarem programando o modo de leitura aqui no seu Redmi Note 8 Primeiramente você vai vir aqui nas suas configurações Acessar as configurações você vai vir aqui na opção de tela Clicando na opção de tela você vai descer e procurar pelo modo de leitura Clicando aqui no modo de leitura a gente vai clicar para ativar E o modo de leitura vai fazer a tela ficar dessa forma No caso a gente vai estar programando, então a gente vai clicar aqui em programar A gente pode colocar em período personalizado ou em período de leitura noturna Que altera para o modo de leitura após o pôr do sol automaticamente Mas vamos lá, você pode colocar a hora para estar ativando Por exemplo, vamos ativar o modo de leitura às 7 da noite Às 7 da manhã no caso, até... Não, melhor, vamos fazer uma coisa melhor Vamos colocar às 5 horas da tarde Até mais ou menos às 18 horas A gente pode fazer desse jeito Certo? Uma horinha de leitura ali Aí ele vai ficar dessa forma para você fazer uma hora de leitura Depois você, depois das 18 horas, ele desativa Tá bom? Então é isso Você pode vir aqui em cima para estar ajustando depois, certo? Você pode vir aqui e estar ajustando depois Diminuindo um pouco para deixar menos tão alaranjado Mas é isso, tá? Se quiser desativar, clica aqui e pronto Então vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima, valeu e tchau pessoal